Olá amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar novamente sobre Previdência Privada Já que vocês pediram bastante, vou continuar falando sobre esse assunto A dúvida é a seguinte, resgate de Previdência Privada Por que eu não posso resgatar ela de maneira imediata, a hora que eu quero? Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe esse vídeo Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com novos vídeos postados aí pra você Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business Bom pessoal, vamos ao que interessa que é o assunto do vídeo Bom pessoal, são muitas e muitas situações financeiras que podem fazer com que o investidor Vai lá e resgate o seu dinheiro na Previdência As vezes uma emergência de família, enfim, ele precisa do dinheiro na hora E aí esquece o investimento, tem que resgatar o dinheiro pra poder usar de imediato Desemprego, emergência, as vezes até arrependimento de ter investido naquele plano Então é normal a pessoa resgatar antes do tempo Bom, nem todos esses cenários podem ser previstos ou planejados com antecedência As vezes a emergência chega mesmo e a gente tem que sacar o dinheiro A questão é a seguinte, é importante saber que a retirada do seu dinheiro e dos seus recursos Antes do prazo pode acabar prejudicando e muito o esforço que você fez aí pra juntar aquele dinheiro Isso acontece justamente pelo próprio objetivo da Previdência Privada Porque os planos são feitos para reservas de longo prazo e não para reservas de curto prazo Exatamente por isso a tributação também é pensada para privilegiar quem mantém o seu dinheiro aplicado por longo prazo E não para privilegiar quem mantém o seu dinheiro ali aplicado por curto prazo na Previdência Privada Mas por que, Léo, que o resgate antecipado não é uma boa opção quando se trata de Previdência Privada? Ao escolher um plano de Previdência, é preciso fazer duas principais escolhas Entre um plano PGBL ou um plano VGBL E entre a tabela progressiva ou entre a tabela regressiva E essas duas decisões têm impacto direto de como que vai ser a tributação do seu imposto de renda lá na frente E a principal desvantagem de fazer um resgate de maneira antecipada e precoce Vem justamente desses descontos E claro, possíveis taxas também devem ser consideradas Vou colocar aí no vídeo uma tabela pra você poder entender um pouquinho melhor do que eu estou dizendo Primeiro temos que considerar a tabela progressiva contra a tabela regressiva A tabela regressiva foi criada lá no ano de 2005 Justamente pra incentivar as pessoas a investir no longo prazo Ela coloca que quanto mais tempo o seu dinheiro ficar aplicado Menor vai ser a alíquota do seu imposto de renda Vamos ver a tabela então aí que eu pôs aí no seu vídeo Primeiro a gente vê aqui o braço de aplicação de até 2 anos A alíquota do imposto de renda cobrada é com desconto de 35% Quando você aplica de 2 a 4 anos O desconto já vai pra 30% Ele diminui um pouco o seu imposto de renda De 4 a 6 anos o desconto é de 25% Quando você deixa o seu dinheiro aplicado de 6 a 8 anos O desconto é de só 20% De 8 a 10 anos que já é um longo prazo aí Desconto de 15% apenas E passou de 10 anos você vai ter um desconto de apenas 10% do seu imposto de renda O que acontece aí na tabela regressiva É que depois de 8 anos ela se equilibra com a aplicada para investimentos em renda fixa Que varia de 22,5% em até 6 meses Até 15% depois de 2 anos Mas pra quem retira a previdência em até 2 anos O imposto ele come 35% dos esforços colocados O que é muito significativo O ideal então é pra quem escolhe essa opção É ter em mente um prazo de pelo menos uma década de investimento No longo prazo aí então para a previdência privada Quem investir em previdência privada Deixa ali pelo menos uma década Ou seja 10 anos Assim você vai pagar menos imposto Já a tabela progressiva Ela trabalha com as mesmas alíquotas aplicadas Sobre os salários que variam de isenção Até 25,5% Ou seja Quanto maior for o valor resgatado Ou recebido a título de benefício Maior a alíquota do imposto a ser cobrado Essa pode ser a melhor opção em dois casos Para quem pode precisar aí do valor em um prazo mais curto Ou quem planeja quando começar a usufruir do benefício Receber um valor anual Que seja isento ou não ultrapasse a alíquota mais estabelecida A alíquota mais baixa pela licita federal de 7,5% Agora pessoal Vou falar um pouquinho aí sobre o PGBL e o VGBL Além do regime de tributação A escolha de planos PGBL ou VGBL Também vai influenciar diretamente aí no seu rendimento Nos planos de vida gerador de benefícios livres Os famosos VGBL Indicados aí para quem faz a declaração do imposto de renda simplificado O desconto vai ocorrer somente sobre os rendimentos Já no plano gerador de benefícios livres O PGBL Que é indicado para quem faz a declaração completa do imposto de renda A história já é outra Essa opção permite ao poupador deduzir até 12% Da renda tributável ao doando base de cálculo do imposto de renda Mas em compensação na hora do resgate O imposto é calculado sobre todo o valor resgatado Ou seja, em cima do seu dinheiro investido e dos seus rendimentos É importante entender então que com o resgate antecipado De um plano PGBL Você não vai conseguir aproveitar Tudo que esse benefício fiscal pode lhe trazer E ainda verá o desconto acontecer sobre todo esse valor Nesse caso então o resgate antecipado Traz ainda mais prejuízo aí para você Uma outra coisa que merece bastante atenção também É carência e taxas Além da perda tributária A FENAPREV esclarece que o beneficiário precisa observar os prazos De carência para solicitar o seu resgate Esse período aí pode variar entre 60 dias e 24 meses Após a contratação do plano Já entre os pedidos pode ser colocada uma espera De 60 dias até 6 meses Por isso é importante você sempre ficar atento ao seu contrato Outro ponto que merece bastante atenção Como sempre são as taxas Os planos de previdência privada podem contar com as taxas de carregamento Cobradas aí nas saídas antecipadas Claro, isso vai impactar diretamente no valor que você vai receber Então, via de regra, você tem que evitar realmente O resgate precoce quando você faz investimento em previdência privada Regra geral é isso Quem investir em previdência privada Coloca o seu dinheiro lá e esquece, né? Pelo menos 10 anos Como que você faz para evitar a necessidade de um resgate antecipado? Como eu já disse aqui Os planos de previdência privada é para quem está pensando lá na frente Na sua aposentadoria, no seu bem-estar No seu sonho futuro Por isso, é fundamental que essa aí não seja a sua única reserva financeira Então, você tem que sempre ter uma reserva de emergência E também investimentos feitos no curto e no médio prazo Opções interessantes para você que pensa-se no curto prazo É a poupança Tem também opções de médio prazo, como o tesouro direto CDBs e até fundo de investimentos Tem um planejamento adequado, vai ser muito útil para você No caso de um imprevisto Quando esse imprevisto chegar Você não vai precisar tirar necessariamente o seu dinheiro da previdência Você pode tirar da poupança Ou até numa emergência realmente Você tira ali do tesouro direto Mas nunca da previdência Que é feita para longuíssimo prazo Agora, se você quer fazer o resgate do seu dinheiro Porque você está triste com o investimento que você fez Está achando que não valeu a pena Seja pela taxa de administração muito alta Ou você está descontente com o seu contrato referente à taxa de carregamento Nesse caso, vale dizer que você não necessariamente precisa resgatar o seu dinheiro Você pode fazer a portabilidade do seu plano para uma outra instituição Que oferece taxas melhores para você Então é isso, pessoal Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários Qualquer coisa, pode mandar um e-mail também para a contabilidade tv.hotmail.com Vou ter o maior prazer em esclarecer No final desse vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo Para você clicar no meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Afinal, nem só de contabilidade a gente vive Do lado direito, vou deixar um link para você poder aprender um pouquinho mais sobre educação financeira E no canto inferior, um link para você clicar no canal e inscrever-se Faça com mais de 67 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal E aqui, o conhecimento contábil empresarial é gratuito Muito obrigado, eu quero assistir e até a próxima Fui! E aí E aí E aí